Fala amigos do 2Canada, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do 2Canada Podcast, estamos de volta e o assunto já começa polêmico. O Canadá ainda vale a pena? O que fazer para dar certo? Vamos comentar os comentários de seguidores e haters lá nos Reels que a gente postou no nosso Insta, que viraram uma polêmica gigante. Meu convidado de hoje, nada mais, nada menos que meu amigo Alexandre Canevari, que é o meu co-host aqui, cara guerreiro que tem uma história aí para contar para a gente, para compartilhar, e ele vai contar algumas atualizações da vida dele aqui que vocês vão ficar surpresos. E aí, meu amigo, estava com saudade de gravar? Beleza, e você? Saudade, né? Eu gosto de um podcast, trocar, uma resenha. É bom demais, né? É bom demais. Escutar as histórias, aprender, compartilhar, né, cara? Ah, com certeza, aprendi muito. E para começar, para esquentar, o Canadá de hoje é o mesmo de quando você chegou? Jamais, jamais. Eu acho que não existe o mesmo, né? Amanhã já é diferente de hoje e há quase três anos atrás com certeza não é o mesmo que agora. Você chegou pós-pandemia? Setembro de 2021. Para mim, eu cheguei antes da pandemia, a diferença agora é brutal, mas... Eu peguei o finalzinho da pandemia. É, tem algum lugar do mundo que as coisas não mudaram? Acho que não. Então, é um novo desafio para qualquer lugar pelo que a gente vê e a gente vai discutir aqui bastante, hein? Esses dias eu escutei uma frase que me marcou, né? Um homem pode ir duas vezes no mesmo rio, mas nunca vai ser o mesmo homem e nem o rio vai ser o mesmo, né? Que isso, hein? É, filosofia. Colocar na parede essa frase, hein? Então, o Canadá não é o mesmo de ontem, de dois anos atrás. O mundo não. Eu recebi algumas mensagens assim, cara, o Canadá era bom em 1960, não é mais. Porra, em 1960 estava tudo diferente, né, cara? Para quem está chegando agora, eu sou o Joel, do Tio Canadá, e junto com a minha esposa, a Bruna, nós somos um casal pioneiro em explorar Calgary e a região através de conteúdos aqui para a internet. Ano passado, o Xande e eu iniciamos esse projeto do podcast e, graças a Deus, a primeira temporada teve gente de peso aqui, né? Teve muitos entrevistados, muita conversa boa. Se você não viu, eu vou deixar aqui algumas sugestões. Volte na nossa playlist, vai lá depois escutar os papos, né? A gente falou sobre conquistas, networking, histórias emocionantes de migração. Teve também assuntos sensíveis como depressão, autismo, divórcio. Choramos, nos alegramos, foi muito bom. Tivemos convidados especiais como Irmãos Présia, estiveram aqui, meus amigos Caio e Guilherme. Aliás, precisamos chamar eles novamente para a segunda temporada, né? Sim, com certeza. Diogo Portugal esteve aqui, gente, só risada. Get Outside, a Lei Duda, que eu sou fã, fãzaço deles. Felipe Massetti, o Cavaleiro das Américas, meu parceiro e amigo. A Lúcia, do Canadá, mais que um sonho, que é nossa amiga pessoal. Clarissa, do Vivendo no Canadá, com o teacher Mike. Fernanda Grudes, no Canadá. Julie, do Juntos ao Norte. Ana e Luiz, do Brasileiros ao Mundo. Calove, entre tantos outros. Teve histórias boas, né? Muitas histórias. Vale escutar novamente todas elas. Com certeza. Se você já escutou, te convido a escutar novamente. Pessoal, aproveitando, antes de soltar o papo aqui, eu queria te pedir. Dá um like, comenta nesse podcast se você estava com saudade dos papos aí. Fala pra gente, onde que você escuta, né? Se é no YouTube? Spotify, Apple Podcast. Tem todas as plataformas, gente. Já vai lá, segue também, então, nessas outras plataformas. Tá no trânsito, no carro, quer ouvir um papo descontraído, põe lá no Spotify, no Apple Podcast e bora conversar junto. Eu confesso que estava com saudade de escutar a voz do Xande, assim, pertinho do microfone. É legal. Xande, explica pro pessoal por que que o podcast ficou parado. Cara, já vai começar assim de cara, já não? Já. Pau! Então, assim, o pessoal... Eu tenho vários vídeos com o Joel no canal no YouTube. É só colocar aí, Xande Canevário, apareceu uns quatro. E eu cheguei em setembro de 2021 e deu um ano. Assim, a gente ainda estava se ajeitando. Pediram a casa. E pra gente foi o chão, assim, perdemos o chão. Pediram a casa, você tinha uma casa alugada. Eu tinha uma casa alugada. O dono da casa pediu ela pra vender. Então, você foi despejado. Despejado. Com um ano. E com um ano. A gente desesperado. Faltando 15 dias, a gente não tinha uma casa ainda. Não conseguia achar uma casa. Os preços já tinham subido um pouco, comparado com o que eu tinha em 2021. Eu pensei em desistir. Eu pensei em voltar pro Brasil. Eu estava extremamente desesperado, como provedor da minha família. Mais com três filhos. Eu falei, o que eu vou fazer? Não sabia. Faltando praticamente uma semana, conseguimos achar uma casa. E nos mudamos. Certo? Feliz da vida. Nosso primeiro vídeo foi depois disso? Foi. Não, foi durante a mudança. É. Tá. Aí, estávamos felizes da vida. Iniciamos o podcast. Eu estava numa casa, escola, do lado, na mesma esquina. Quando a gente entrou, a gente perguntou. Falei assim, vocês não vão vender, né? A gente acabou de passar por um trauma aqui. Não, acabamos de comprar essa casa. Fique tranquilo. Ótimo. Maravilha. Passou um ano. Renovamos. Respiramos. E aí, minha sogra e meu sogro iam chegar agora, em setembro. Faltando uma semana pra eles chegarem. Alguém bate lá na porta. É o proprietário. Eu falei, o que ele veio fazer? O que ele quer ver a casa? Ele falou, ó, então. Tem uma notícia ruim. A gente vai vender a casa. A gente precisa que você se retire novamente. Nossa. Assim, eu tive que segurar, faltando uma semana, minha esposa criando planos pra primeira vez que o pai e a mãe dela ia vir aqui. E agora, o que a gente ia fazer? E aí, pra vocês entenderam, o podcast era em um quarto dentro da casa do Xande. Sim. Que ele cedeu pra gente o espaço que a gente tinha montado tudo certinho lá, né? Sim. E o dia que o cara chegou, você falou que o Luca tava do lado, escutou, né? Não dava nem pra... Escutou, não tinha como não... Porque o Luca Campainha, meu filho mais velho, foi lá junto comigo. Não tinha nem como esconder. Ele já sabe inglês, né? Ele já foi correndo, contando pra Renata. Ah, e ela? Ficou desesperado. A gente ficou desesperado, né? Porque, assim, querendo ou não, quando a gente se mudou pra cá, principalmente o pai da Renata, ele ficava assim, será que vai dar certo? Pra que você vai sair do Brasil que tá tudo bem pra ir pra lá? É normal de um pai cuidar disso. Então, assim, ele vindo pra cá, era uma maneira da Renata mostrar pra ele que deu certo. Agora, imagine só, ele vem pra cá e ele fala assim, pai, e agora? Tem que mudar em uma semana, porque eu me pedi na casa. Ela falou assim, e aí? Ele vai achar que não deu certo. Que é mais fácil voltar pro Brasil, que lá isso raramente acontece. Pelo menos na gente raramente acontecia. Então, assim, foi um baque muito grande pra gente. A gente teve que mudar de casa, achar uma casa. A gente teve que pensar agora a escola das crianças. Quem não viu o vídeo, meus filhos sofreram bullying no começo. Então, assim, a gente já teve esse sofrimento. Aí teve que mudar de escola. Aí eles fizeram amigos, estavam super felizes e vai ter que mudar de novo. Vamos achar no mesmo bairro? Será que tem? Qual é o valor que hoje tá o mercado? Então, assim, aí a gente, graças a Deus, achou. Depois a gente conta um pouco mais. E agora que a gente settled down, acalmou um pouco, aí voltamos com o podcast. Graças a Deus. Estamos aqui na casa nova. Estamos aqui. A casa é boa, tem três quartos. Só que o meu filho mais velho pediu quarto. Tem dez anos, falou que era um quarto só meu. Só que essa casa tem um escritório. Então, conseguimos. É, estamos no escritório. Durante a semana o Xande trabalha daqui, ó. Daqui, é. Trabalho híbrido. Um pouco daqui, um pouco daqui. Tem o espaço do basement também, então consegue articular. Sim, conseguimos. Quem sabe um dia eu consiga a minha casa com o espaço que dê pra fazer lá, né? É. Eu não tenho basement na minha casa, tô recebendo minha cunhada, chega meus sogros, também não tem o espaço. Mas a gente tá agora... Basement, pra quem não sabe, é porão. Ah, é o porão. Isso. Cara, então você passou... Pode falar. Não, eu ia falar que antes de a gente continuar... Galera, não esquece de curtir, comentar, escrever aí nos comentários, né? Que assunto que você quer ouvir na segunda temporada? O que vocês querem ouvir? Quem que vocês querem que a gente entreviste? Isso aí é legal, hein? A gente tem essas interações e a gente também quer poder utilizar mais perguntas, comentários, que nem a gente vai fazer hoje. Eu vou trazer os comentários aqui só pra gente fazer uma resenha em cima. Então, o pessoal comentou lá nos Reels que a gente postou lá, que geraram algumas polêmicas, a gente vai dar uma... Quem que sabe a gente faz um ao vivo. É, vamos chegar lá. E tem patrocínio hoje? Tem, tem patrocínio, ó. Pessoal, esse podcast... Vou olhar aqui na câmera que eu olho. Tem produtor lá atrás. Que era instalar com a gente aqui, ó. Pessoal, esse podcast é um oferecimento do To Canada Experience. Pra quem não conhece, é a nossa empresa de turismo que oferece tours personalizados, exclusivos, super VIP, nas montanhas rochosas canadenses, que é o lugar mais bonito do Canadá. Pra não dizer, é um dos lugares mais bonitos do mundo. Oferece tours aqui em Alberta, quer dizer, aqui em Calgary, em Alberta como um geral, tem tour Heartland. Fiz um tour essa semana, Heartland. Sim. Cara, nunca vi os meus clientes chorarem tanto, cara. Cheguei na frente do café lá, que era o café que é só cenário e sempre tá fechado, que é o Mags Café. Cara, eu sou pé quente. Cheguei lá, o cara tava abrindo, porque ele falou que eles iam filmar essa semana. Ele falou, vocês podem entrar. Entra aqui, fica cinco minutos. E cara, vemos de tudo. Foi muito, muito especial. Dá pra ver urso, dá pra ver elk, dá pra ver... É o To Canada Experience Safari. Safari. Gente, você que vem pro Canadá, passe por Alberta, venha fazer um tour. Tem um tour também na região de Drunheller, que tem o maior museu de paleontologia do mundo, que você nem sabia. Digita aí depois Royal Tyrell Museum. Vocês vão ver que tem o Alberto Sauro. Alberto Sauro. O maior crânio de Tironossauro Rex foi encontrado aqui. Sabe que tem o Edmonton também? Edmonton Sauro, alguma coisa assim. Meus filhos que falaram que aprenderam esses dias. Eu não acredito, eu sei que tem o Argentinossauro. Ainda bem que não é o Maradonossauro. Desculpa, gente. Voltando. Então, o To Canada Experience pode oferecer pra você um turismo exclusivo. Que nem com essa turma. Eu fiquei quatro dias, ficamos, né? Porque a equipe tá crescendo, gente. Então, além do Joel, tem outras pessoas de extrema confiança. O Xande também, às vezes, faz o tour. Quando a gente tá com os dois carros, indo um pra cada lado. Enfim, fizemos... E tem o Tour Calgary também. Tem a Rota Calgary, Rota de Boas-Vindas. Cara, tem N opções. E se você tá vindo pra cá, não deixe de ter aí uma assessoria pra que o seu tour seja perfeito. Porque o custo da oportunidade já é o maior. Pra você chegar até aqui, pagar aéreo. Então, faça que os seus dias façam eles valerem a pena. Um dia com a gente nas montanhas é o que valeria três, quatro dias você passeando por conta. Vocês podem ver. Vai lá no Google Review, você vai ver as mensagens. Lá é cinco estrelas. E o pessoal sempre muito satisfeito. Pra falar com a gente, embaixo aqui tem o site www.tocanada.com Ou já manda um e-mail direto no tcxp.tocanada.ca Bora então, Xande, conversar. Só podcast aqui, ó. Opa. O pessoal sempre lembrar. Vai. Aí, bora lá. Tava com saudade desse luguinho. Essa caneca. A caneca é nova, pessoal. Aqui tem uma cara minha e do Joel aqui, ó. Boa. Xande, explica um pouquinho mais sobre a sua vida, da sua família e do seu projeto. Como que você veio parar aqui no Canadá? Eu, quando eu tinha dez anos de idade, meus pais foram morar nos Estados Unidos. Meu pai foi fazer mestrado lá. Minha mãe era advogada, meu pai era professor. Foi fazer mestrado. Mas, assim, ali foi a primeira experiência de migração. Meu pai chegou nos Estados Unidos com 7 mil dólares naquela época. E a gente tinha uma vida confortável no Brasil, mas eu vi eles indo limpar restaurantes, limpar hotéis, limpar escritórios de madrugada. Eu tenho uma irmã que ela é mais velha, então ela ficava comigo em casa, né? Então, assim, ali foi a primeira experiência que eu vi. Fiquei quatro anos, voltei para o Brasil. Em que estado que foi mesmo? Foi em Orlando, Flórida. Aí voltei para o Brasil, fiz o colegial. A minha irmã tinha voltado para os Estados Unidos fazer faculdade. Aí eu voltei, fiquei um ano nos Estados Unidos. Aí conheci uma garota na internet, decidi voltar para o Brasil, casei e tenho três filhos com ela. E desde que meus filhos nasceram, eu sempre tive essa vontade. Quero sair, assim. Foi da terceira série, da oitava série. Alfabetizado, vamos dizer assim, lá, né? Então, eu sempre tive essa vontade. Falei, nossa, é que depois que pica a questão da imigração é muito difícil. Eu falei, nossa, eu quero voltar, quero voltar. Só que aí nasceu o Luca, depois nasceu o Enzo, depois nasceu o Theo, vida que segue. Chegou uma hora, um pouco antes da pandemia, que eu falei, eu quero ir. Quero ir para os Estados Unidos. Eu nem pensava no Canadá. O meu pensamento no Canadá era frio, não quero ir. É gelado, não gosto de frio. Eu sou do interior de São Paulo, de Aracatuba, mas eu morava em Piracicaba. Minha esposa é de Marília. Falei, eu não gosto de frio, eu gosto de calor. E nunca pensei no Canadá. Só que aí, os Estados Unidos, a imigração é um pouco mais difícil. A minha mãe falou assim, porque você não olha o Canadá. Eu falei, não, é frio, não quero ir lá. E aí, surgiu, eu falei, comecei a olhar, comecei a ver com os bons olhos. Eu tenho, a gente tinha o pastor da Renata, quando a gente começou a namorar, que morava em Calgary, fazia já uns 10 anos, que era o pastor Alexandre. A gente foi conversar com ele, e me desencorajou mais ainda, porque o dia que a gente estava conversando, estava nevando muito. Ele falou, ah, eu vou atrasar um pouco, porque eu preciso tirar não sei quantos centímetros de neve na minha frente. Eu falei, não é para mim. E aí, a vida que segue tem... Eu conheci, a gente teve que mudar de casa no Brasil, e aí, no prédio que a gente morava, o pessoal falou, ah, sabia que tem um filho, tem um casal aqui que o filho mora no Canadá? Ah, é, mora onde? Mora em Calgary. Eu falei, nossa, Calgary de novo? Eu falei, ah, por que você não começa a seguir esse casal aqui que está mostrando o Calgary? Quem que é? O Tio Canada. Eu falei, nossa, a Renata começou a me mostrar. Então, o filho desse casal... Era, morava aqui, e aí ela indicou também de Calgary o Tio Canada, para começar a ver. Ah, a mãe do Vini. É, não, na verdade era, se não me engano, a Lu, que trabalhava lá na portaria. Ela conhecia o Tio Canada? Ela seguia você. Aí, e aí encalhou que o Vini e a Liedi foram visitar os pais lá em Piracicaba, e ela falou assim, ah, aquele casal lá, que também mora em Calgary, está aqui que vocês não vão conversar com eles. Aí a gente conversou com eles, eles têm uma criança da idade dos meus, ficaram super amigos, e aí ali eu me convenci, falei, ah, acho que todos os sinais estão para mim para Calgary, né? E aí o Vini, meu parceiro, melhor amigo, que sempre está comigo, envolvido aqui... O Vini é seu parceiro, e ele falou, ah, você quer saber como que é? Continua seguindo o Tio Canada, que ele vai mostrar. Então aí eu passei aí uns seis meses só vendo o Tio Canada, Tio Canada, Tio Canada, Tio Canada, Tio Canada, comentava todos os vídeos, via, fiquei apaixonado pela cidade, e a única maneira que deu para vir, eu tentei vir para o Express Entry, que é pelo sorteio, o meu estava com 390 pontos, não ia dar, apesar do meu inglês, a Renata não tinha, e eu falei, ah, vou para o estudo, né? Aí decidi, na época, eu vim pelo estudo, comecei também a ver os Irmãos Présias, acho que... Quem não vê, né? Acho que me ajudou muito. Se você não assiste os Irmãos Présias, vai lá e se inscreve no canal deles aí, porque o conteúdo deles é bom, sempre nos inspirou também. Sempre atualizando sobre a questão de migração, como emigrar, e assim, eu acho que um ponto importante aqui é que o Plano Canadá é seu. Então, por mais que os Irmãos Présias ou qualquer outro influenciador mostre o Canadá, você que tem que tomar a decisão por você. Uma coisa que eu não gosto é quando a pessoa fala, ah, eu vim aqui por causa de você. Não pode ser por causa de você, porque a sua vida é diferente de outra pessoa. Então, assim, você tem que ter quanto mais informação, melhor, mas você tem que tomar a sua decisão. Então, a gente tomou essa decisão pra vir pra Calgary, muito porque aqui tinha uma rede de apoio. Então, tinha o Vini, tinha o pastor Alexandre, e pra mim, pra minha esposa que não tem inglês, falei, isso é muito importante na época. Muito importante. Tem um vídeo com o pastor Alexandre que a gente gravou sobre depressão, que era lição de casa. Assista depois esse vídeo, que é um vídeo bem importante. Ele perdeu uma filha antes de vir pra cá. É, é um vídeo, é uma história que dificilmente você sai sem derrubar algumas lágrimas, né? Sim, com certeza. Cara, e depois disso aí, você veio então pra fazer o College Lerda de 2 anos. Você mudou o College? É, eu vim fazer 2 anos, eu vim fazer na área, eu sempre trabalhei na área de facilities no Brasil, que é manutenção de escritórios peridial. E eu falei, ah, eu preciso fazer uma coisa bem na minha área, que é bem mais tranquilo, né? Porque eu tenho 3 filhos, imagine só, tenho 3 filhos, minha esposa sem inglês, eu vou precisar sustentar minha casa de alguma maneira. Então eu não posso ficar focado no estudo, eu tenho que ficar focado em trabalhar. É uma dor de cabeça mesmo, né? Então eu vim fazer 2 anos, nascei, e aí deu 3, 4 meses, eu comecei a receber ligações de algumas empresas aqui. Falei, ah, e aí, você quer trabalhar na sua área? Quero. Ah, mas eu preciso de full time. Ah, quer trabalhar? Quero, ah, mas part time não dá. Aí eu sentei com a minha esposa, e a gente tem um amigo em comum, que é o Maurício, que ele tinha mudado de 2 anos para 1 ano, eu falei, e aí, vale a pena? Porque os irmãos Preza falam que é o coração valente, né? Ele falou assim, ó, para mim deu certo. Se quiser fazer, a gente vai junto, estamos nessa. Só para o pessoal entender, quando ele fala de mudar de 2 anos, existe o curso, o diploma 2 anos de college, que é o que eu fiz, que ele dá 3 anos de visto de trabalho depois, que é o Post Graduation Work Permit. Então fica 2 com 3, que dá. Não sei como é. Continua. Continua. Dá 5 anos de visto, né? Para você, você vinha com o cônjuge e tal, nessa configuração, né? O que mudou agora é o cônjuge que não tem o visto de trabalho durante o college, mas depois o PGWP fica para os dois. E aí, o de 1 ano, 1 ano, ele é o Certificate, ele dá 1 ano. Então fica 1 ano de college e 1 ano para trabalhar. É muito mais puxado para você conseguir migrar nesse 1 ano. Então, só que o valor do college, ele é alto. Então você tem que vir na balança aqui que qual é a sua estratégia. Eu recomendei sempre 2 anos. Até porque é o seguinte, a pessoa tem que entender o seguinte, é que depois de 1 ano você fazendo estudo, ou depois de 1 ano você trabalhando full time, na verdade, 11 meses, ele te abre mais um caminho para a imigração, que é o Canadian Experience Class. Então, assim, imagine só, você tem que acabar o college, em menos de 1 mês você precisa achar um trabalho full time para poder começar a contar. Então, assim, é muito arriscado. Se você ficar 1 mês e 1 dia sem esse trabalho full time, já não vai contar e você não vai conseguir aplicar. Por isso que eles falam que é um coração valente. Só que aí, quando a gente decidiu, eu tive uma oferta de trabalho na minha área, como coordenador de facilities, e eles aprovaram me contratar meio período, mediante que eu ia fazer somente 1 ano e eu ia continuar trabalhando. Então eu fiz isso, eu falei, então está tranquilo, eu posso terminar meu college, já estou trabalhando, não preciso procurar um emprego. Fiz isso, apliquei para o PGWP de 1 ano, eles me deram exatamente 1 ano do dia que eu me formei, então em maio para maio. E comecei a trabalhar, e aí chegando perto do outro maio, que é quando vencia o meu PGWP e eu teria que já receber o convite da província para poder emigrar, e aí, nada, né? Nada. E aí começa a crise de ansiedade. E aí eu vou ter que ir embora, meu visto vai ficar inválido, o que eu vou fazer? E aí depois que você pede o PGWP uma vez, você não tem direito à segunda, então no caso, você que teria que voltar para o college, vamos pensar assim, só que daí seria voltar para o college, não poder mais trabalhar full time. Ou a esposa voltar a fazer o college. Só que a tua esposa estava sem inglês. Sem inglês. E mesmo se você fizesse o college, eu não tenho PGWP. Você não tinha grana para pagar college e sustentar a família, e não tem mais o PGWP. Então era um milagre. Sim. E aí eu entrei nessa empresa em fevereiro, meu faculdade terminou em maio. Em outubro, eu recebi uma outra oferta da empresa que eu estou hoje para trabalhar como gerente de facilities. Então eu estava nela, aí eu falei assim, e agora? Tipo, eu estou há quatro, cinco meses aqui, eu vou sair já? Eles não vão dar um visto para mim, porque eles não precisam. Eu até perguntei para eles, mas como é isso? É só assinar um papel? Então a empresa canadense nem sabe como que é, né? E eu comecei a orar. Falei, Deus, você me ajuda aí. Eu acho que o Joel estava aí nesse meu desespero. Sim. Faltando duas semanas para vencer meu visto, o governo estendeu o PGWP. Para quem estava aquele ano, quem ia vencer aquele ano, eles deram mais 18 meses. Então a gente respirou. E aí, uma semana depois, eu recebia o convite da província para aplicar para o PR. Cara, eu lembro quando você me ligou, aí você falou assim, ô Jô, eu não costumo ficar nervoso, mas bateu. Eu estou muito nervoso. Tenho entrado no banheiro para chorar escondido, as crianças e tal, não sei o que fazer. Aí eu falei, vamos ligar para a Renata da GoNorth, vamos trocar uma ideia. Daí lembra, fiz uma chamada, eu, você e ela. Aí a gente começou a conjecturar as possibilidades, os planos. Eu lembro dela ter falado, primeiro, você precisa contar com um milagre. Ela falou assim. Porque era contar que o governo ia dar esses 18 meses, era uma coisa. A segunda era, ela falou que tinha uma estratégia em BC. Ela falou, eu tenho um contato aqui, talvez eu consiga uma job offer, blá, 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 tal. Era isso. E a terceira era pedir para a tua empresa mandar um e-mail. Eu sei que ela criou alguns cenários ali. E ela falou, vamos orar. Vamos orar. Não tem muito o que fazer. É, pedir uma direção. Foi bem bacana. Então, eu queria até agradecer a Renata da GoNorth. E o pessoal, depois que quiser falar com a GoNorth, tem um e-mail aqui embaixo, vocês mandem para eles lá, que ali eles fazem um, tem uns contatos e umas direções bacanas. E daí, quando chegou essa notícia, cara, que o governo falou, eu falei, nossa, o Xande é muito sortudo. Surtudo nada. Eu sou filho de Deus. Então, foi isso. Então, temos essa parte do estudo e a parte da casa acontecendo. Então, assim, imagine a loucura que é o Plano Canadá também. Isso. E durante todo esse tempo aí, pagar as contas foi fácil? O trabalho? Então, eu, assim que eu cheguei, depois de um mês, eu consegui um trabalho na obra, graças ao meu amigo Joel, que ele divulgou, fui primeiro, preciso, preciso, preciso. Trabalhar na construção, na reforma lá da garagem do prédio que eu morava. onde você morava. Para quem não sabe, trabalhando na obra, fui ameaçado de morte com uma espada. Uma mulher drogada veio atrás de mim com a espada. Aí, eu fiquei correndo em volta do caminhão de concreto e ela correndo atrás de mim. Essa história é clássica. A Bruna tinha acabado de passar com o Josh no carrinho e essa mulher com a espada lá na calçada. Você tá louco. Aí, eu, acabou a obra em dezembro, começo de dezembro, fiquei sem trabalho, fui fazer entregas. Então, skip, DoorDash. E aí, em fevereiro, eu consegui o meu trabalho, mas assim, até hoje eu faço skip, faço instacart, trabalho como, vendendo cerveja em jogos de futebol. É o Rocket. É. Como que fala? O que? Ah não, Rocker, mas eu não tô mais Rocker. Não tô, agora eu fico numa... Não, é Rocker. Rocker. Que é como se fosse o vendedor ambulante. Agora eu tô fixo numa... Numa concession. Numa concession. Ah, chique. Não dá pra assistir o jogo mais? Não dá. Só dá pra ouvir. Era legal quando vendia cerveja. É, ia assistir o jogo. É. Mas assim, não para. Então, a gente tá trabalhando, aí tem o To Canada Experience. Então assim, a vida aqui, a gente sempre queria evoluir também, né? Uhum. E é normal os brasileiros aqui terem trabalho depois do trabalho? Muito. Muito. Mas aí fica aquela pergunta, vale a pena? Uhum. Tipo, no Brasil a gente tinha um trabalho só. Hoje eu tenho acesso a muito mais coisa tendo isso daí. Mas você tinha um trabalho só porque era a tua realidade ou você acha que o brasileiro não tem mais de um trabalho? Não, não era a minha realidade. Eu tava bem numa empresa bem. Tava trabalhando na fábrica da Hyundai em Piracicaba. Eu tava bem. Tinha um cargo bom porque hoje eu falo com meus seguidores e aí quando eu falo a realidade aqui é você vai encarar o pessoal e fala cara, eu tô encarando esse tipo de realidade aqui no Brasil. Eu trabalho, depois eu vou vender coxinha, depois eu vou fazer, tem uma loja virtual, eu vendo negócio no mercado livre, não sei o que e faz. Todo mundo dando um corre, né? Eu acho que viver tá caro. Sim, com certeza. O mundo inteiro tá caro, não é só aqui não. Mas é uma grande realidade de que chegando aqui os tempos são diferentes. Já teve a época de um trabalho pagava tudo, né? E outra, hoje a gente trabalha pra outras coisas. Então graças a Deus eu consegui trazer minha sogra e minha sogra, eu moro numa casa melhor do que eu morava quando a gente iniciou, a gente mora num bairro legal. Então assim, também algumas prioridades vão mudando e aí você também tem que acompanhar com isso, né? E você acha que no meio de tudo isso e o Canadá valeu a pena pra você? Você arrepende de alguma coisa? Eu não me arrependo de nada. Eu sei que não tá fácil. O Canadá tá muito diferente de quando eu cheguei. Imagine de quem ainda tava antes da pandemia. Então só pra vocês terem ideia, quando eu cheguei meu aluguel era R$ 1.650 e hoje eu pago quase R$ 3. Dobrou. Ô Thieres, o teu aluguel era R$ 1.600, né? Você recebeu um reajuste hoje pra quanto que foi? Era R$ 1.850. É. Agora vai pra R$ 2.300. Cara, de R$ 1.850 vai pra R$ 2.300. Não, e só essa semana a gente recebeu de três amigos brasileiros que também pediram casa pra poder vender e eles vão ter que achar outra casa. Ou seja, três foram despejados. Despejados. Inclusive a Mayra que a gente gravou o vídeo do... Sim, tem um vídeo de autismo 2. De autismo, é. Pô, que situação com um bebê novinho agora, né? Um bebê novinho e ela tem um filho autista que também não pode ser qualquer casa, precisa do basement pro bate. Então, assim, não tá fácil. Canadá não está fácil. Mas eu acho que não é o Canadá. O mundo não está fácil. O Brasil não está fácil. Os Estados Unidos não estão fáceis. Eu sempre falo, é onde você quer enfrentar os seus desafios. Você quer enfrentar no Brasil? Tudo bem. Você quer enfrentar aqui? Tudo bem. Cada um vai ter os seus problemas, cada um vai ter as suas glórias e basta saber o que você quer fazer. É. Uma coisa que eu tenho visto, eu tenho recebido bastante mensagens, é, o pessoal fala, ah, é, o Canadá está difícil, ele não é mais o mesmo, que não sei o quê, não sei o que lá e tal. A gente super entende. Eu concordo plenamente. A gente está ali para mostrar e inspirar, mostrar as pessoas que estão conseguindo. Imagina que, que disserviço que seria o nosso para falar só de quem não venceu. Igual eu lá no Brasil. Eu queria ver quem deu certo, meu irmão. Eu preciso ver quem deu certo, quem que são as pessoas, o que elas fazem, o que elas comem, onde elas andam, como que elas se comportam, como que elas fazem networking. Então, eu acho que o To Canada e os outros influencers, eles estão para mostrar o que dá certo, as coisas boas. Vira e mexe. Todo mundo está mostrando o lado difícil, o lado ruim. Eu sempre fico aqui, eu coloco as mensagens, eu falo aqui, eu não tenho compromisso com, ah, a pessoa tem que vir, que não sei o quê. A gente, é, não vive disso, das pessoas virem para cá, para o Canadá. Isso gera negócios? Gera negócios. Mas hoje, o To Canada Experience, ele é formado 80% por pessoas que vêm a turismo. É um outro nicho que a gente está atacando fortemente, fazendo parcerias com agências lá. Então, é independente. A gente quer servir de fonte de inspiração para quem quer ter uma vida diferente, uma vida aqui fora. Agora, a escolha é o seu difícil, cara, porque fácil, fácil, talvez, eu diria que 2019 estava fácil, estava bom. Você chegava aqui, o vento ia te empurrando, sabe? Se trabalhava em um negócio, você já pagava a conta, sobrava dinheiro, mandava dinheiro para o Brasil. O problema é que as pessoas, elas veem bastante vídeos do passado e elas acham que é o presente. E tem vídeos no presente falando como está hoje. O tempo todo. Sim. Então, assim, a pessoa não pode vir aqui e falar, ah, em um mês eu vou conseguir trabalho. Mas, pare e pensa. Por que que uma empresa canadense, vamos assim, vai contratar você que acabou de ir recém-chegado se tem várias pessoas aqui também querendo emprego? Então, sim, ajuste as suas expectativas. Se você não pode vir com uma expectativa lá em cima, porque a expectativa é sua. Vem com a realidade, saber. O Canadá, ele é, eu, particularmente, eu amo o Canadá, apesar de ainda ter problemas lá com aquela mulher lá de segurança. Eu me sinto muito mais seguro aqui prefiro enfrentar meus problemas aqui. Faz três anos que eu não volto para o Brasil. Não sei como é que está o Brasil. A gente sabe pelas familiares, pelos amigos que voltam. Mas, assim, hoje eu não voltaria. Não voltaria. Amanhã eu não sei, mas hoje eu não voltaria. Estou feliz aqui. Minha esposa está feliz. Ela mesmo fala que não voltaria. Para quem não sabe, não era o sonho dela vir. Nunca teve esse sonho de morar fora. Ela veio me acompanhar, mas hoje ela não voltaria. Hoje ela está super feliz aqui. Meus filhos estão super bem adaptados, mas temos dificuldade. Não existe, não estamos vivendo nas nuvens. A gente tem, tem trabalhos, tem dias. É um país normal, né? Sim. É um lugar normal, que tem os seus problemas. Os problemas são diferentes? Tem drogado, tem assalto, tem roubo. Ninguém nunca disse que o cara... Não existe lugar no mundo que é perfeito. Só que você vai olhar a estatística menor. Então, é isso que eu pego nisso. É a tecla que a gente bate, né? Eu pego nisso. Você falou assim, ah, então tá. Vou pegar uma cidade de um milhão e meio, com um milhão e meio no Brasil. E aí? Quantos amigos você viu... Quantos homicídios tem aqui e lá? Pra gente, eu acho que eu queria entrar um pouquinho nessa tecla de segurança, né? A gente escuta bastante as pessoas dizerem que o Canadá não é mais o mesmo, que está tendo muitos problemas de segurança. eu entendo que as coisas ficaram bem mais difíceis, principalmente pós a pandemia, por causa da inflação. Muitas pessoas foram pra rua, morando na rua, porque está mais difícil pagar aluguel, uso de droga e tal, por um monte de motivos. Não vou atacar eles aqui. E sim, ficou mais perigoso. Mas uma coisa que a gente precisa ressaltar é que o Canadá, ele não é Toronto, não é Ontário, não é só Montreal, não é só Vancouver, não é só Calgary. Então as pessoas precisam ter o discernimento de entender. É igual eu começar a ver notícias do Rio de Janeiro e definir o Brasil pelo Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Salvador, ou do Ceará. Não é bem assim. Exatamente. A pessoa precisa entender pra onde ela quer ir e tentar se encaixar naquele contexto. Se ela escolher por uma grande capital, ela vai automaticamente aceitar os desafios de uma grande capital. Tem algumas coisas que são inegociáveis pra cada um. Então, quais são os problemas de uma grande capital? Grande capital vai ter mais pessoas em situação de vulnerabilidade, problema no trem, alguma coisa, mais trânsito, é mais caro, tudo isso vai estar relacionado. Tente entender que o Canadá é um país com 40 milhões de habitantes, ele é o segundo maior em extensão, tudo bem que mais da metade é gelo e não tem terra pra ser explorada. Mas é um lugar muito vasto, muito grande. E você definir o país sendo generalista e dizer, ah, aqui o problema de segurança tá acontecendo. Então, a minha mensagem é, fique antenado pra saber qual cidade que se encaixa. Aquela ali não tá legal pra você, pode ter outra. Ou, se aquela grande capital ela tá problemática, vá nos números pra ver a estatística. E aí, agora falando um pouquinho mais, continuando em segurança, eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece, seja muito sincero, alguma pessoa que já foi assaltada aqui em Calgary? Eu conheço uma pessoa que não é ela foi assaltada, mas assaltaram o carro dela. Tá, o que fizeram? Como é que foi? Ele, a pessoa parou no centro, deixou o carro aberto, aí a pessoa foi lá que o carro tava aberto, abriu e roubou a bolsa. Tá, mas peraí, não é um assalto, é um furto. Furto. Então, assaltada eu não conheço. Assalto é alguém fazer um assalto? Para aqui, me dá aqui. Não, você já ouviu falar? Já ouviu falar, Thierry? Nunca. Nunca ouviu falar. Furto, eu já ouvi falar, de bicicleta, dessas coisas, assim. Você já viu alguém, agora, pessoas que já foram atacadas por homelies, alguma coisa assim, eu já vi várias. Você, entre outros. Então, assim... A empresa onde eu trabalho é uma empresa de recursos humanos e ela fica no norte-oeste da cidade. E eu já tive problemas de pessoas quebrando o vidro entrando para roubar computador. Então, assim, existe problemas. Existe. Existe problemas. Em nenhum momento está dizendo que não. É, existem, mas assim, eu quero pegar assim pelo percentual. para a gente entender. É muito pequeno comparado com no Brasil. Eu não preciso ter segurança. No Brasil... Escreve nas mensagens se você conhece alguém que já foi assaltado. Se alguém já foi roubado. Se você conhece essa pessoa, se é algo que já aconteceu no seu ambiente. Tomara que não, gente. Não estou querendo dizer... Mas tem. Mas tem. Tem mais. Mas a hora que a gente começa a destrinchar aqui, é uma história que você fala, meu, isso não acontece o tempo todo. Sim. Não é aquele negócio de foram lá e algum amigo teu que perdeu o carro. Alguma pessoa próxima. Que eu conheço, não. Sem pessoas que a gente conhece. Não, que eu conheço, não. Mas existem. Existem, sim. Principalmente lá em Toronto. Exatamente. O pessoal está dizendo que a polícia tem até um vídeo na polícia dizendo deixa a porta, deixa o chave fácil porque é mais fácil ele roubar a sua casa do que roubar a sua casa. É, eu ouvi dizer que acharam um contrabando acho que de 350 carros de Montreal. Que manda lá para... Acontece. Mas daí até alguém me mandou lá falando olha, a estatística é parecida com a de Curitiba. Mas tudo bem que quem sai do Brasil não quer achar números parecidos. Quem sai do Brasil e vem para o Canadá não quer achar números nem iguais os de Curitiba. Sim. Tudo bem. Mas acontece. Mas, ou seja, a mensagem aqui é em qual Canadá que você vem e quais são os números. Então, pessoal, quando eu posto alguma coisa e falo esse cara não está está vendendo um sonho. Cara, eu estou tranquilo. Eu não conheço ninguém. Vocês estão mostrando a sua realidade também. Estão mostrando a minha realidade. Meus amigos estão em segurança. Minha família está em segurança. As pessoas que eu conheço estão em segurança. A maioria. Vai acontecer um caso isolado? Pode acontecer. Espero que não aconteça. Se proteja. Mantenha a brasilidade aí na veia. Até porque... Vamos lá. Para isso. A gente comentou aqui naquela minha dificuldade do vício que eu ia para o banheiro chorar. Você acha que eu ia pegar um celular e ia lá no banheiro e fica... O que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso. Eu acho que não vou ficar fazendo isso. Então, assim... A gente também... A rede social... A gente não vai ficar mostrando toda hora as nossas dificuldades. Mas a gente tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem desafio. Vai do discernimento. Eu vou mostrar as coisas boas. As coisas ruins. As coisas tristes. Eu vou compartilhar com os meus amigos próximos. Eu vou compartilhar com Deus para resolver. Mas todo mundo tem. Então, assim... Não tem um porquê... A gente fala de toda a realidade. Então, assim... A gente... Vários podcasts... O podcast do Samuel. Cara, que história. Quem não viu? Um dos melhores para mim. É. Que ele foi para os Estados Unidos com um coiote. Então, assim... Revira a volta da vida do cara. Então, assim... A gente... No canal, principalmente você... Você mostra tudo. Desde coisas boas até coisas ruins. Então, para quê? Porque a informação está ali. É a pessoa que vai fazer a triagem, né? Então, assim... Se eu voltar para o Brasil e eu vou falar assim... Está ruim? Está bom? Não sei. Qual que é a realidade que eu vou voltar para o Brasil? Eu não sei. Pode ser que seja melhor. Pode ser que seja pior. Eu não sei. Aqui também. Você pode vir para cá. Tudo depende da sua expectativa. E aí? Com certeza. Então, escolha qual o lugar do Canadá. E o Canadá, para mim... Na minha opinião... Ainda é uma ótima opção. Sim. Eu acho que é um lugar onde a gente consegue encontrar segurança. A gente consegue ter uma qualidade de vida. A gente consegue comer bem. Depois eu quero falar sobre isso. Não, vamos falar. Porque isso, para mim, é um absurdo. Tudo bem. A gente come bem e tal. Mas agora, se você for uma pessoa que vai olhar o copo meio vazio e daí você vai morar lá no centro de uma grande cidade... Cara, você só vai ver bucha. Então, toma cuidado. O Canadá que você quer viver. Escolha direito. Escolha direito. E eu vou dizer a minha realidade. No Brasil, eu trabalhava, só que não sobrava nada nem para comer uma pizza. Hoje, pelo menos aqui, é simples. Cara, eu posso chegar hoje e comprar uma pizza. Até pelo preço. Eu tenho essa possibilidade. Tem pessoas... Sete dólares no Little Caesar também é bom, né? Tem pessoas que nunca tiveram oportunidade de viajar no Brasil. Porque lá precisa... A gente, muitas vezes, trabalha para pagar as contas e só. Aqui, pô, sobra um dinheirinho. Como eu falei para você, o DoorDash, uma coisa extra. Meu, em uma semana, você tira aí duzentos, trezentos, quatrocentos. O Thieres mandou. Estava oitocentos dólares para ir para o Brasil. Quatrocentos dólares para ir para o Brasil e voltar de Toronto pela Airjet. Caraca! Pela Airjet. Então, imagine só. Preciso disso aí. Você faz um... um Instacart, um Skip, em duas semanas você paga. Thieres, você está indo para o Jap... Podia falar? Pode. Você está indo para o Japão ano que vem que você comprou uma passagem aqui em dólar. Quantos dólares foi a passagem? A gente pegou uma deal muito boa. Então, eu e minha esposa, o casal ficou mil cento e setenta dólares. Duas pessoas. Ou seja, seiscentos dólares por cabeça para ir voltar para o Japão, conhecer o Japão. Exato. Pai, imagina com seiscentos dinheiros lá no Brasil. Para onde que você viaja? Sim, não pega nem para Marília, São Paulo de azul. Eu não faço a menor ideia. Fala para mim, quanto que tem uma passagem São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, BH. Só para ter uma ideia, escreve aí nas mensagens. Cara, então, o Canadá tem sim ficado difícil. Eu diria que é como se você entrasse no jogo. Sabe, tem as primeiras fases lá do Mário, você está jogando o Mário, é mais facilzinho. Aqui você já está entrando no castelo. Você já começa um pouquinho mais puxado. Eu vou dar a minha opinião um pouco mais forte. Eu acho que as pessoas que reclamam também, ela veio com uma expectativa, não conseguiu e ela precisa provar para ela mesmo que ela está no lugar errado, por isso que ela precisa voltar para onde ela veio. Então, ela vai começar a meter pau para convencer ela mesmo que aqui é ruim. Porque assim... A culpa é do influencer. É, e do influencer, porque eu vim para o lugar. Qual que é o motivo de alguém falar que a comida... Cara, a comida... Que é ruim, não presta. Que é ruim, que não presta. Você está num país onde você tem milhares de restaurantes, milhares de restaurantes. Você quiser comer... De todas as nacionalidades. E não quer comer? Tem mercado brasileiro, tem mercado indiano, tem mercado asiático. Vai lá e faz. Então, a comida é ruim porque você faz comida ruim. É, eu também acho. Assim, eu vou dar a minha sincera opinião. A comida no Brasil, ela tem um sabor mais acentuado com muito mais tempero para o nosso paladar. Assim, a gente come comida muito bem temperada e é fácil você ir num restaurante e encontrar uma personalidade ali. Um restaurante que você fala, nossa, tem uma identidade culinária. Tudo bem que eu... Só que eu não acessava no Brasil. Eu não tinha dinheiro para ir num restaurante bom. Mas, por exemplo, eu ia naqueles restaurantes que tinham PF perto da firma lá, paga 20 conto em 2019. Era R$17,50. Não sei quanto que é um PF. Ficou à minha vontade. Cara, a comida era uma delícia, né? Porque é o nosso paladar e tal. Aqui no Canadá, essas comidas mais baratinhas, abaixo de 15 dólares, 10 dólares, vai ser muito redes. E as comidas de redes é para atender todas as nacionalidades. Então, eles vão achar um equilíbrio entre o tempero. um equilíbrio. Eu não posso ser tão forte aqui porque a nacionalidade não gosta. Então, ele chega num conceito internacional ali. Então, todas essas grandes redes, né? Aí, quando você pula para um prato de 20 a 30 dólares, você consegue já achar comida boa. Hoje, eu comi um prato no Boston Pizza, que é uma rede, inclusive. Que é uma rede que eu classificaria como uma rede que a comida é meio padrãozona. Sim. Mas eu pedi um prato de penne. Acho que é assim que fala, né? Tipo um macarrão. Macarrão. Isso, penne. Que vinha camarão, frango e tipo uma linguiça com molho vermelho pratada. Imagina, quase que eu não consigo comer 22 dólares. Cara, é tipo um PF de 22 dólares. Meu, eu acho não é para comer todo dia, talvez, mas uma comida maravilhosa, cara. A qualidade da comida, se você souber procurar e parar de pedir lanche, parar de ir nos mesmos lugares, ela é boa. Fora a qualidade dos produtos que compra no mercado. Você já comprou alguma coisa ruim no Costco? Não. Alguma coisa, você tem dificuldade para achar uma fruta boa no Walmart? Assim, acho que a única fruta que foi difícil de achar e você achou esses dias foi a goiaba que minha esposa gosta. Mas 6 dólares cada. Então. Ali eu achei inacessível. Quer dizer, para matar a vontade, uma só. Então assim, aí no Brasil a gente tem acesso a frutas e frutas. Mas assim, eu vou criticar o Canadá por causa disso ou eu vou criticar o Brasil por causa disso? É, não adianta. Por exemplo, esse exemplo da goiaba, não adianta você pegar, mas aqui no Brasil tem um monte de frutas e é tudo acessível. Não, calma aí. Calma aí, aqui também tem um monte de fruta muito mais barato. Por exemplo, eu achei uma caixa de cereja daquelas cerejonas grandes lá no Freestone que vai aparecer ou já apareceu em um vídeo de mercado. 16 dólares a caixa com, acho que tinha uma 6 bagzinha de 1 quilo. Uma caixa de cereja por 16. A Dragon Fruit que eu não sei, acho que é a pitaia. É a pitaia. A pitaia. Você pode comer Dragon Fruit aqui a hora que você quiser. O mirtilho que é o... Ah, esse daí eu compro lá no caso. Aí no Brasil a gente era uma fruta que meu filho de vez em quando pedia a gente, opa, esse daí é quando a gente está esbanjando a gente comprar um mirtilho no Brasil que vem de balde. Então talvez não tenha exatamente a fruta que você queira, quer dizer, vai ter, porque é difícil, porque não tem alguma coisa. Aqui chega quase tudo. Então, tem algumas coisas... Eu postei, você precisa ver o tanto de gente que escreveu. Ah, tem no Costco, não sei qual cidade, tem isso aqui. Um monte de gente escreveu. Eu sinto falta de algumas coisas. Sinto falta de sair aqui, tem uma padoca ali, eu pegar um salgadinho, eu estou com fome, eu vou lá pegar um salgado e tomar tubaína. pãozão com mortadela. Pãozão francês. Tem parecido, mas não tem. Mas isso vai mudar a minha vida? Não. Minha sogra veio aí e fez pão caseiro. Então... Entendeu? Faça um stogonoff. Cara, mas é saber pedir, eu acho. Às vezes as pessoas pedem a mesma coisa sempre. Mas aí, Kienta, vai pra que ficar reclamando isso? Tipo, meu, pra mim é se convencer que você fez a escolha errada pra você ou você não está gostando e eu preciso me convencer pra voltar pro Brasil. Aí vai chegar no Brasil, aí também não quero ficar aqui. Aí vai começar a meter pau no Brasil porque não quer ficar aqui. A pessoa não está feliz é com nada, né? Com nada, né? Toronto, se eu não me engano, eu acho que é o lugar mais multicultural do mundo. Imagine o tanto de culinária que tem. Esses dias eu me arrisquei e eu peguei um prato de butter chicken que é um prato indiano. Cara, foi uma experiência culinária maravilhosa. Maravilhosa. Sabe, assim, eu comia um negócio e falava, cara, fazia tempo que eu não me impressionava com o sabor, assim. Eu repito, a comida no Brasil, eu acho que ela tem mais camadas de sabor, né? Eu fui lá pra Bahia, pô, comi lá uma moqueca baiana, tal, com óleo de dendê. A gente está num outro nível, gente. Não é que a gente está falando que aqui é melhor, tal, assim, sabor, nas coisas. Cara, eu tiro o chapéu pra comida brasileira. Sim. Mas não dá pra dizer que a daqui é ruim. Não dá. Experimenta, vai num restaurante vietnamita, vai num restaurante tailandês, tem tudo. E essas culinárias são acessíveis. Acessível, você gasta normal, um valor normal. E um outro ponto também acho que é interessante a gente falar, é que assim, ah, então vocês estão dizendo que não tem problema, a gente não está dizendo que tem problema. Só falamos de problema. É. Saudade é uma coisa que pega pra qualquer imigrante. Muito. Falei, faz três anos que eu não vejo meus pais. Tá, a gente mata saudade, fala todo dia, mas faz três anos que eu não vejo meus pais. Meus filhos vão fazer um ano e meio, que eles voltaram, depois de um ano, voltaram pro Brasil. Fazia quase três anos que eu não via minha sogra, meu sogro, eu vi meu sogro por quinze dias e ele foi embora. A minha cunhada teve um filho que tem um ano e meio e está grávida. Eu não conheço o filho de um ano e meio e muito menos, não sei quando que eu vou conhecer o segundo filho. Os pais não conhecem o Samuel pessoalmente. E esse é um negócio que machuca, 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 mas temos boas novas e eles vão vir no final do ano. Está agilizando. Então, já de... Jairão aí? Saudade, Jairão. O João está chegando. O João está chegando. O João fala com ele direto. Duas, três semanas e com a esposa, com a Fátima, depois os meus pais lá para o aniversário do Samuel. Então, estamos muito animados. Bateu um martelo ontem que meu irmão estava para ir embora. Sim. Estava para ir para o Texas. Aí ele vai ficar... Ele decidiu não aceitar a proposta da empresa e ficar no Canadá. Então, pega. A saudade é uma coisa que pega. Mas a saudade é difícil. É o maior desafio. Tem gente que vem com uma expectativa. Mas assim, hoje o Canadá é para quem? É, eu estava refletindo sobre isso. Eu acho que hoje o Canadá é para pessoas que se prepararem mesmo. Sim. Ela não dá para vir no susto se ela não tem uma condição financeira, se ela não tem o inglês. E eu recomendo. Vou dizer para quem que eu recomendo. eu acho que todo mundo pode vir. Cada um faz o que quiser. Não estou eu aqui para colocar regra, para inventar regra. Mas, eu vou dizer assim, um perfil que vai vir através do estudo, principalmente, que eu acho que é uma das portas. Primeiro, se for através do estudo, vai ter que ser uma pessoa que está disposta a encarar o mestrado. Até porque, só para abrir um parênteses, hoje em dia, que você vem para o estudo fazer college, na minha época, na época do Joel, então um fazia college, um marido, uma esposa, que o cônjuge podia trabalhar. Hoje não pode. Tá, então a gente vai recapitular aqui. Então hoje, se a pessoa fizer um mestrado, ela vai dar o direito do cônjuge trabalhar e depois vai conseguir, se faz o mestrado de um ano, ganha o PGWP já de mais de um ano. Acho que é dois anos hoje em dia. preciso confirmar, desculpa, isso daí me fugiu, mas é de mais de um ano. Ou seja, a pessoa tem que ter um lado acadêmico. se ela optar em fazer o college, o cônjuge, que não vai poder trabalhar, é bom que ele já tem uma renda no Brasil. Muita gente está vindo nesse perfil que é, a pessoa já trabalha, tem uma empresa, tem investimento, consegue trabalhar remoto, é de TI e tal, então o cônjuge vai lá estudar. Amigo meu, pessoal de infância, me ligou essa semana, estou já bolando para ele vir. Ele trabalha super bem no Rio de Janeiro e é 100% remoto, ele falou que ele continuaria empregado tranquilamente morando aqui. A esposa vem, faz um college, o que ele ganha convertendo, cara, é mais caro viver bem no Brasil, para viver no padrão que a gente vive aqui, de tipo assim, um casal com 4 mil dólares lá no Brasil, você vai precisar, sei lá, para morar no centro de São Paulo, frequentar os lugares bons de São Paulo, precisa de um salário que também não é baixo. Mas enfim, convertendo o que ele ganha, ele consegue se manter aqui. Então ele vem, ele continua trabalhando remoto, a esposa faz os dois anos de college, a hora que ela pegar o PGWP, aí vem para os dois. Aí os dois podem trabalhar. Então, hoje tem esse perfil da pessoa que vai para o mestrado, vem para o college, o cônjuge continua trabalhando. Job offer, a pessoa tem a estratégia em encontrar job offer. Eu estou recebendo gente o tempo todo agora chegando com job offer. São áreas específicas. Piloto, tem várias, mas tem de construção. Não tive clientes do Tio Hernando Experience que chegaram com job offer de construção, quero gravar com ele, a sacada para achar o trampo, para trabalhar com gesso. O menino comprou o meu sofá, que vai pegar essa semana, veio com job offer para trabalhar também com drywall. Só lá na igreja chegou, acho que uns três mecânicos de aeronave, de helicóptero. conheci também o Agar, que é um brasileiro que chegou para piloto de helicóptero, ele já tem a licença daqui. Chega o pessoal, muita gente para trabalhar com marcenaria, com motorista de carreta, que mais você lembra? Várias profissões, mas são específicas. Não é tipo, até tem, mas eu trabalho como administrativo. Muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Exatamente. Então existem esses perfis. E está vindo também, muitos pais estão mandando os filhos, um filho ainda jovem, vem para estudar, vem fazer um college. Enfim, existem diversos perfis que vêm estudar. E tem a galera, Highlander, que vem para fazer um college privado e depois faz um co-op, tenta entrar em um college público e faz os dois estudam. Então cada um faz um college para os dois poderem estudar, os dois poderem trabalhar. Enquanto isso, vão procurando a job offer. Existem ainda opções. Agora, difícil estar em todo lugar. Sim. E outra, tem que entender também que a imigração muda. Chega ano que vem, o cara fala assim, vou abrir o Canadá de novo. Você está preparado? É, boa. Então assim, mesmo que você fale assim, tá, eu não me encaixo em nenhum desses perfis. O que eu vou fazer? Cara, foca, porque a imigração, ela pode mudar a cada momento. Ela é, o que é isso hoje? Ano que vem ela pode pegar e falar o seguinte, ó, abri de novo. E aí você vai ficar, ter chorado, falar assim, não quero mais o Canadá, ele não me quer e perder a oportunidade que daqui a pouco a porta pode abrir aí. Eu estava conversando com a Mariana, minha cunhada, que está aqui com a gente, explicando o Plano Canadá para ela. Daí eu falei, pelo sim ou pelo não, se prepara para três coisas. Primeiro, é o inglês. Você vai precisar de inglês. Se você não usar para o Plano Canadá, você vai usar para a vida. Sim. Segundo, é dinheiro. Se você não usar para o Plano Canadá, vai ser bom para as suas finanças. E o terceiro é o emocional e espiritual. Vai se alinhando com o seu propósito, com Deus, na sua fé, no que você acreditar, e vai entendendo se é isso, se não é, pesquisando, se mantendo firme para a hora que vira a oportunidade, seja mentalmente saber o que você quer e a direção. ninguém vende da noite para o dia. Só se tiver muita grana, acontece. E tem. E é como você falou, tem perfis para tudo. Tem bastante. A gente que trabalha aqui com o TQNX Prints, a gente recebe do A ao Z. É. Do A ao Z, literalmente. E assim, empresário, muito empresário. Todos são bem-vindos. Cada um tem sua história. Cada um tem sua história. Xande, vai abrindo o celular para a gente ver umas mensagens. Eu quero comentar umas mensagens ali. Eu vou ler e eu quero escutar o Xande falando. Eu queria comentar assim, que realmente tem gente voltando, tá? Para o Brasil. Tem. Muita gente voltando. Eu acho que desses anos que a gente viveu aqui foi um dos anos mais... E eu vou falar uma coisa. Tem muito, infelizmente, divórcio acontecendo também. A gente teve um vídeo com o pastor Alan, que ele mesmo fala, não é que o Canadá divorcia, mas ele testa casamento. Porque assim, imagine a dificuldade. Se você não vem, vem um casal, que eles não estão praticamente alinhados. Ou um vem porque o outro está indo e não quer ir. Primeira briga, falando assim, ah, não vou voltar para o Brasil, acaba. Então assim, querendo ou não, tem bastante divórcio acontecendo, dificuldade. Então assim, tem que ser uma coisa firme, uma coisa bem conversada antes de vir. Não é vir pela loucura. Vem conversado, sabendo. Assiste os vídeos, você vai ver as dificuldades de todo mundo. A gente tem vídeos que fala do A ou Z das dificuldades. Tem o vídeo com o Maurício, que ele passou o mesmo que ele passou com mim. Tem o vídeo especial de dia das mães, você que é mãe, de quatro mães falando como que é ter filhos aqui. As dificuldades. As perrengues, as vitórias, os benefícios. Então hoje você tem acesso a muita informação antes de você tomar sua decisão. São 425 vídeos no canal. Então assim... Hora dos meus colegas, dos meus amigos influencers, que tem mais um monte. Eu não aceito, e se eu não aceito, uma pessoa que chega e fala assim, eu não sabia que era assim. Você me desculpa. E não tem só o Joel, tem muitos outros influencers que vão falar da realidade de cada cidade. E outra, convenhamos, tem o site do governo, vai olhando o site do governo, vai olhar os jornais, segue o jornal da tua cidade, segue as páginas de tipo... Sabe aquela... É que nem tem o Urban Calgary aqui. Velho, qualquer coisa que acontece, quebrar a vidraça no centro, já foi lá. Então segue para você saber da realidade. Mas vamos lá, eu postei essa semana um Reels que estava assim, não é sobre ficar rico, é sobre ter segurança, comer bem, pagar as contas em dia, viajar e viver em paz, ser feliz. Sim. Eu achei nada demais, né? Tem 500 mensagens aqui. Aí a pessoa, porque eu falo aqui, sobre ter segurança. E não está expondo a pessoa, porque se a pessoa escreveu lá no comentário, é público para qualquer um. Não, mas é, exatamente, comentário é público aqui, mas eu não vou nem falar o nome. A pessoa escreve aqui, eu quero o seu comentário, segurança. Alguns meses atrás, eu tive que salvar a vida de uma mulher que estava sendo atacada dentro de um banheiro feminino. Tive que lutar com o cara e imobilizar. Ele, até a polícia chegar e prender ele. Fala sério, está me dando uma dura, tipo, aconteceu um negócio. Eu disse que não acontece alguma coisa? Não. Vamos começar a pegar comentários dos Estados Unidos, do Brasil. Alguém falando, ó, eu passei pela linha vermelha no Rio de Janeiro, tive que sair do meu carro e abaixar. Fala sério. É, daí o cara que mora lá em Santa Catarina vai falar, pô, daí o cara fala, vou morar em Santa Catarina, daí o cara vai dar o exemplo lá do Rio de Janeiro, da linha vermelha. Sim. Não dá certo. Só posso abrir um parênteses aqui, já que você falou de Santa Catarina? Falar do Rio Grande do Sul, né? Mandar um abraço para todo mundo lá, nossas orações, está com vocês aí. A gente sabe que foi um baque. A gente aqui está tentando fazer o que a gente pode, então tem a vaquinha, que a gente já levantou mais do que 22 mil dólares. São 1.800 cestas que a gente está mandando. A vaquinha está aberta ainda, então se você quiser, não precisa ser essa, qualquer outra ajuda, gente, é muito importante, nos solidarizando com, é assim que fala, sei lá, mas com o pessoal lá, né? Boa. A gente tem orado pelas pessoas, tem bastante seguidor mandando as coisas. Então a hora que você reclamar, falar, pô, está difícil, comida não está ruim, pô, tem gente que está com a casa de baixo. Não tem nem casa. Amigos, concordo em tudo, exceto com o Comer Bem, sou de Portugal, estou há três meses em Mississauga, ainda não consegui encontrar um sítio para jantar, almoçar, que me faça sentir em casa, sítio é lugar, em português de Portugal, que me sinta em casa. Cara, eu sei que em Toronto tem padaria portuguesa, tem um seguidor lá que trabalha na padaria portuguesa. Para mim é gosto. É que a comida portuguesa é boa. Não, mas é gosto. E aí? Para calhar com natas. Eu não gosto de comer peixe. Então assim, se alguém falar para mim que aqui tem ou não tem, eu não ligo. Aí teve outra mensagem, que essa eu até usei para fazer um outro material, que o Canadá é como um zoológico. Tudo certinho, seguro, bonitinho, bem alimentado, mas os bichos estão tristes e desanimados. O Brasil é uma selva. Você pode morrer ou matar a qualquer momento, mas a vida pulsa. A apatia e a falta de brilho no Canadá são impressionantes. Cara, ó, o meu comentário é o seguinte. Xande, você prefere... Que animal... Que animal você quer ser? Não, vamos supor. Você vai morar na savana. Na savana tem o leão, tem o guepardo, tem o leopardo, tem a... Como que chama? Gnu? Todo mundo quer... É Gnu? Sei lá, aquele que pega o Simba lá. Todo mundo quer te ferrar. Você precisa ser o animal dos bons lá, senão você não vai durar nada, né? Agora, o cara é um cervo. É melhor ele morar na savana ou no Animal Kingdom da Disney? Animal Kingdom, né? É, pô, pelo menos está preferido. Ele já assistiu o filme Madagascar? Acho que não. Porque o pessoal está lá, aí quer sair, quer experimentar a savana. Aí depois volta, porque fala, é melhor estar lá mesmo. É melhor estar lá. Exatamente. Acho que ele não viu o filme Madagascar. É complicado. Esse daqui não dá nem para ir muito, mas responde aí embaixo nas mensagens. Que bicho você quer ser? Que bicho você seria? Aí tem outro aqui que... Porque ficar rico não é mais possível. Por isso que você está dizendo isso. Pô, eu já disse. Não é sobre ficar rico. Mas vamos lá. Acho que eu nunca vi um vídeo seu falando assim, venha para o Canadá ficar rico. A gente quer ter uma vida boa. É diferente. Ficar rico e ter uma vida boa. Agora, tem muita história nos Estados Unidos que a gente conhece. Que a pessoa vai lá, vai fazer um trabalho ou essa, vai ficar rico e volta para o Brasil. Mas aqui, gente, aqui é ter uma vida mais confortável. Eu estou lendo os comentários mais negativos. Está até um monte positivo. mas eu quero pegar o... O Canadá está se tornando praticamente inviável. Casais jovens que vêm para cá tentar a vida naquele esquema de um faz o colégio e o outro paga o visto de trabalho devem estar passando algum aperto. Com certeza. Está difícil. O salário muitas vezes não cobre o custo de moradia e de supermercado. Eu não tenho nada contra esse tipo de comentário. Eu acho que as pessoas precisam estar cientes. E, aliás, eu não tenho problema com nenhum comentário. Pode ser bom, pode ser ruim. Hoje, para ajudar, a nossa conta é que a minha esposa trabalha. Se você for falar, há dois anos atrás, o meu salário sustentável. Hoje, não dá. Hoje, se você viesse do jeito que você veio, um estudando e outro trabalhando, vamos dizer quem dá essa possibilidade, você conseguiria pagar o aluguel? Mais o college? É, difícil. Possível. Eu acho muito difícil, a não ser que você tenha um bom trabalho. Tem uma mensagem aqui, a realidade sobre o Canadá nesses oito meses que estou aqui. Se comparado ao Brasil, aqui o mínimo faz mais. mas eu vou abrir um parênteses. Tem gente que fala, ah, não pode eu comparar com o Brasil. Gente, a gente pode comparar tudo com tudo. Como assim? Não pode parar aqui. Onde está essa regra? É um livro de regras? Eu vim do Brasil. Eu vivia no Brasil. Eu estou falando sobre sobre viver, sobre morar, sobre comer, sobre segurança. por que eu não posso comparar com o Brasil, Xande? Não sei. Para mim, e outra, a realidade que você vivia. Eu vou comparar com o que? Eu vou comparar com alguém que mora na Suíça? Que eu nunca fui na Suíça na vida? Para falar do Brasil, eu tenho lugar de fala, eu acho. Falar da minha realidade, pô. Com certeza. Eu acho que pode falar. Então, para as pessoas que dizem que tem que comparar Canadá só com Canadá. Eu, desculpa, mas eu não acho muito que faz sentido. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho três filhos e uma coisa que eu prezo muito é levar ele em parques. Eu morava numa cidade no Brasil que tinha muito parques. Piracicaba é maravilhoso. Só que eu vim aqui para o Canadá é o dobro de parque. Parque de graça. Não estou dizendo parque de diversão, estou dizendo parquinho, essas coisas. Então, assim, eu vou comparar com isso. A cidade que eu era de Aracatuba, não tem. E aí, então eu vou comparar. Eu vou voltar para onde? Também vou voltar para Aracatuba? Eu não quero. Porque meus filhos gostam de se divertir. Então, eu vou ficar aqui. Eu vou comparar com o que eu já vivi, com o que eu já experimentei. Com certeza. Para finalizar essa última mensagem, está aqui me refutando. Dois meses de sol e o resto do ano mega frio. Dois meses, 60 dias. Eu escrevi, não, são 330 dias, dias de sol. O Google pode te ajudar. Aí ele falou, se fosse... Aí ele escreveu, pesquisei e não encontrei tudo e isso de dia. No máximo 93. Sou geógrafo e tem muita coisa sem noção no Google. Concordo também que tem coisa sem noção no Google. Mas daí aqui a outra pessoa já fala assim, não, é porque você não sabe como é Vancouver. Aí você vê que a bola de neve vai virando assim, a conversa de doido. Tipo, eu estou falando da minha realidade. Calculei a cidade mais ensolarada do Canadá. Mais ensolarada, o que eu estou falando é um dado, não é um chute. E aí o outro está comparando Vancouver. Aí o outro está falando que não dá para morar. Então, está todo mundo achando que é o mesmo problema, falando da mesma coisa, mas na verdade, tem que separar as coisas. Sim. tem que fazer a separação. Mas eu gostei das mensagens, continuem comentando. E é legal, pode comentar várias coisas aí, gente, que a gente gosta. É até bom para você ver realidade diferente. Tem muitas mensagens boas, tem bastante mensagem boa, não são desanimadoras. É que eu foquei em algumas aqui mais polêmicas. Mas enfim, Xande, eu acho que nosso primeiro podcast está bom, está legal. A gente quer saber, comenta aí embaixo, quem você quer trazer aqui, que história você quer ver. Gente, a gente não consegue trazer aqui pessoas que voltaram para o Brasil, mas tem vários vídeos do Joel fazendo entrevista via Zoom. Então sim, mas comenta aqui quem vocês querem ver aqui, que tipos de assunto, e vamos dar início nessa segunda temporada. Vamos simbora. Então pessoal, eu queria agradecer muito todo mundo que mandou mensagem para a gente, pedindo para o podcast voltar, falando que estava com saudade, que queria escutar aí no Apple Podcast, no Spotify. Estamos de volta, galerinha. Contamos com o teu apoio, com a tua audiência, assista aos episódios, mande mensagem, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito e estamos juntos, meu parceiro. Quer mandar um tchau para a galera? Só escreve aí embaixo se o Canadá é para você, se compensa ou não compensa. É, se está melhor para você do jeito que está aí, sei lá. Escreve alguma coisa, sua mensagem, super, super relevante, nos ajuda para caramba, o algoritmo entende que o conteúdo está mais legal, manda para mais pessoas, você nos ajuda, a gente ajuda outras pessoas e assim, assim vai. Meu amigo, obrigado. Cadê o brinde? Valeu, meu querido. Valeu. Cheers. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.